As vezes não é preciso uma palavra sequer, porque são os olhos que dizem, mas para entender o que os olhos dizem é preciso estar atento, é preciso perceber o mundo ao redor, as pessoas à nossa volta, os olhares, os olhares de Maria, de Alzira, de Davi e de Raquel, que só querem usufruir do direito de ir e vir com algum conforto e preço justo. É preciso entender através dos olhos de Iraci, Dona Benta, Manuel e Deolinda que a vida pode ser boa até o fim, que ninguém precisa sofrer as dores da idade, nem sentir-se abandonado. Quando olhamos nos olhos das pessoas, com carinho de irmão, com respeito e com zelo, entendemos o olhar de Gilmar, que esperam a oportunidade para Emily estar em uma creche, da Sandra, da Jéssica, do Adam, da Marielle, da Vasti e da Débora, que reflete a ternura e a esperança nos seus olhos de mãe. Saber a real situação das pessoas, suas lutas e seus sonhos, torna você mais humano, mais comprometido. Esse exercício de se abrir para as emoções das pessoas faz você enxergar a realidade pelos olhos delas e descobrir a energia que vem de cada olhar, de cada mão, abraço, de cada sorriso. É nos olhos de Darlan, que há 15 anos esperam por uma cirurgia, que se renova a esperança de poder fazer mais do que temos feito. E nos braços de Dona Odete, que a gente sente a importância de um carinho e a indignação do descaso e do abandono. Há cinco anos ela não pode dar o colo ou envolver os filhos e netos num abraço apertado. Estar ao lado das pessoas, ouvi-las e estar atento aos seus anseios, me faz querer cada dia a mais ter o poder de fazer o bem, de entregar-me ao trabalho e lutar. Sei que sozinho não posso resolver os problemas do mundo, mas sei onde posso chegar. E acredito que neste lugar há muita coisa para se fazer olhando nos olhos das pessoas e entendendo as suas necessidades. Olá, gente. Esse é o nosso último programa do primeiro turno. Nesses dias que passaram, eu fui recebido muitas vezes nas casas de várias pessoas. E aí na sua também. E foi muito bom ver que as pessoas entenderam, nesse tempo, que muitas das nossas propostas são ideias simples, que já funcionam em outros lugares. E que uma Joinville melhor para as pessoas é uma coisa que dá para fazer. Vou votar no Kennedy porque ele prometeu baixar a passagem de ônibus e porque ele merece minha confiança. E acredito que ele pode mudar a nossa história de Joinville. Ele pode contar com o meu voto. Primeiro porque ele é joinvilense, né? E é um cara sério também, né? Eu acho que Joinville também precisa dar uma mudada, né? E ele vai levar remédio em casa para os idosos. Com certeza o meu voto vai ser no Kennedy Nunes. Eu vou votar no Kennedy Nunes porque ele tem uma proposta de diminuir, de aumentar mais as creches. Eu tenho três filhos e tem mais um que vai nascer e essas propostas dele são muito boas. Eu vou votar no Kennedy porque ele vai reduzir as filas de espera. Eu acho o Kennedy diferente de todos os outros porque é aquele que tem palavra, é justa, é sincero e é uma pessoa de cara limpa. Eu vou votar no Kennedy porque eu gostei da proposta dele dos elevados, que aqui em Joinville, se continuar esse trânsito do jeito que é, daqui a pouco a gente não consegue mais andar na cidade. Eu vou votar no Kennedy porque eu gostei muito da proposta dele em termos de saúde, né? Acabar com essa fila de espera aqui. Eu mesmo já passei por isso, esperei muito tempo para fazer uma cirurgia. Então eu vou votar nele justamente por isso. Vou dar uma chance para ele melhorar a saúde de Joinville mesmo, que está um caos mesmo. Esse sistema do remédio que ele está querendo fazer as entregas em casa, isso vai se tornar muito eficiente para os idosos também. Para diminuir a taxa de água, o ônibus e o remédio em casa. Eu acho que ele é o melhor candidato. Agora você já sabe. Eu preciso do seu voto de confiança para no segundo turno explicar ainda melhor como nós queremos transformar Joinville na cidade que ela já deveria ser, para fazer as pessoas voltarem a sorrir e ter orgulho de viver aqui. Então domingo, digite 5-5 e confirme. A gente se vê na urna. Vem com a gente. Pra frente, Joinville! Vote Kennedy 5-5. Ficha limpa de verdade. Fija limpa de verdade. Bom dia.